Eu olho as horas, já passou do meio-dia Fecho os olhos e agradeço por criar e separar o santo dia Em meio a tantas lutas Hoje é sábado, a semana acabou, enfim Hoje eu quero expressar o prazer que é ver um dia Pra te encontrar Sábado, onde há menos pra te esperar Imagina lá no céu, hoje toda criação irá Cada sábado te amor O sol se esconde Um amêndo de alegria Família e unida Os amigos quero ver e é no seu dia Num grande cor do sol Hoje é sábado, a semana acabou, enfim Hoje eu quero expressar o prazer que é ver um dia Pra te encontrar Sábado, onde há menos pra te esperar Imagina lá no céu, hoje toda criação irá Cada sábado, te adorar Hoje é sábado, a semana acabou, enfim Hoje eu quero expressar o prazer que é ter um dia Hoje é sábado, a semana acabou, enfim Hoje é sábado, a semana acabou, enfim Hoje é sábado, sábado, um dia menos pra te esperar Imagina lá no céu, onde toda criação irá Cada sábado, se adorar Se adorar Canto Tchau